Conheça a loja Dotec no dia, link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo e o Facebook lançou uma nova versão para o Android, um novo app. Se trata do Facebook Lite. Esse app já estava sendo testado em outros países, países emergentes, como por exemplo a Índia, e agora chegou ao Brasil. Qual que é a grande vantagem desse app? Ele tem apenas 1 MB, então é muito rápido para fazer o download e a instalação, e ele não consome quase nada de espaço e memória do seu aparelho. Além disso, ele tem um visual bem limpo e só traz o que é realmente necessário. Então além de leve, ele também consome poucos dados da sua internet, do seu 3G, da sua cota mensal da sua internet, e o app possui, como eu falei, o que é necessário, como o feed de notícias, o feed normal que a gente já está acostumado, a atualização de status, fotos e notificações. Como eu falei, o aplicativo está disponível para Android, apenas para Android, não está disponível para iOS nem para Windows Phone. Então se você quiser fazer o download, só clicar aí no link na descrição, ou vai lá na Play Store e procura por Facebook Lite. Bom, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Super Combo para YouTubers, são 4 produtos pelo preço de 1. Nesse combo está incluso o curso Como Fazer Sucesso no YouTube, o curso de Sony Vegas para YouTubers, o de Photoshop para YouTubers e duas capas para YouTube. Link do combo na descrição. Descrição Tchau.